Conexão com o primeiro raio, da presença sublime em nossos corações, ó Cristo, ó Redentor, recebe a chama ardente do nosso grande amor, da presença real que curou as nossas mentes, ó Cristo, ó Potentato, acolhe a luz nascente e o poder despertado, do tímido embrião da nossa inteligência, ó Redentor, ó Santo, fabrica o teu bordão, manda descer o teu manto, porque queremos fechar para sempre a porta do mal, ó Cristo, ó nosso irmão, mostra-nos tua face e estende-nos a mão, que a luz, o amor e o poder do Pai se manifestem por teu intermédio, sobre nós, em nós e por nós, eternizando o plano sobre a terra. Amém. Em nome do poder, da luz e do amor da presença, eu sou o que nos dirige, saudamos e invocamos agora aos seres do raio azul. Invocamos o Mestre Almória, a Mestra Miriam, Arcanjo Miguel e Fé, Elohim Hércules e Amazon. Trazei à terra as virtudes da chama azul, poder, força, vontade divina, fé, ordem divina. Eu sou a determinação em caminhar pela senda. Eu sou a fé no poder de Deus, Pai e Mãe de toda a vida. Eu sou a proteção que se instala ao meu redor. Eu sou, expandindo a vontade do Pai. Eu sou, eu sou, eu sou, selando a terra no raio azul. Arcanjos Miguel e Fé e suas regiões de luz, vindes sobre a terra e seccionai, 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 com vossa espada azul do poder, toda atividade maléfica contra a humanidade. Transmutai, transmutai, transmutai tudo em pureza, harmonia e perfeição por toda a eternidade. Protegei, protegei, protegei-me de todos os perigos, contra qualquer inimigo, por todos os momentos de minha vida. Eu sou, 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 eu comando o Arcanjo Miguel e suas legiões de luz azul celeste para nossa proteção aqui e agora. São Miguel, São Miguel, São Miguel, arcanjo de luz, arcanjo de Deus iluminado, vista-nos com uma armadura de chama azul dourada, sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante, libertando-nos aqui e agora de todo o mal manifestado. Legiões de São Miguel à nossa frente, Legiões de São Miguel atrás de nós, Legiões de São Miguel à nossa direita, Legiões de São Miguel à nossa esquerda, Legiões de São Miguel acima de nós, Legiões de São Miguel abaixo de nós, São Miguel, São Miguel, São Miguel, e Legiões do raio azul celeste, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, que a poderosa presença eu sou em mim, cele toda energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus, assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Elohim Hércules e Amazon, sustentai, sustentai, sustentai a proteção divina em todos os servidores da luz. Eu sou um ser azul. Eu sou a proteção do Elohim Hércules e Amazon, eternamente sustentada. Eu sou um campo de luz eletrônica ao meu redor. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou o caminho, a determinação, a fé e a firmeza de propósitos. Eu sou a espada do poder apontada para Deus. Eu sou a fé no caminho da realização. Eu sou cumprindo o meu plano arquétipo. Eu sou o retorno ao Pai. Eu sou, eu sou, eu sou. 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 Eu sou, eu sou.